Música Cárcere privado, homem mantém mulher 3 horas sobre a ameaça de uma faca por não aceitar o término Polícia investiga, corpo encontrado dentro de carro carbonizado em Campinas Bombeiros são chamados, criança prende o pé no ralo da praça prudente de Moraes Terceiro jogo sem derrota, primavera empata com o Santos com um gol no finalzinho antes da final antecipada do grupo Neste domingo, Jaraguá recebe encontro de carros antigos com música e food truck Tudo isso e muito mais você assiste em 30 segundos Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também São planos para pessoa física e empresariais com opção de coparticipação dos valores além de muitos outros benefícios Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você AOC, sua saúde em primeiro plano Olá, o Jornal da TV Sol está no ar Um corpo foi encontrado dentro de um carro carbonizado Um corpo foi encontrado dentro de um veículo carbonizado no bairro São Domingos em Campinas Na manhã de quinta-feira O veículo foi visto por pessoas que moram na região e eles chamaram a polícia O corpo foi levado até o IML de Campinas A polícia civil investiga o caso Um homem foi detido por furto em Dayatuba Um homem foi detido pela guarda civil na tarde de quinta-feira Depois de furtar diversos objetos em uma casa no bairro Jardim Morado do Sol A ação dos agentes foi muito rápida A Romi recebeu as informações sobre o crime em andamento e minutos depois conseguiram encontrar o sujeito no bairro O bandido que havia arrombado a porta da janela da residência foi atuado em flagrante e preso Com ele foi encontrada uma sacola, uma mochila contendo TV e alguns objetos pessoais Saiu o resultado das amostras da água que morreram toneladas de peixes em salto O resultado das amostras retirada do rio Tietê após a água apresentar tonalidade escura no trecho que passa por salto Não apontam nenhuma anormalidade conforme laudo divulgado quarta-feira pela CETESM Segundo o relatório, o índice de oxigênio estava dentro do padrão normal E não foi possível identificar as causas prováveis da morte de 7 toneladas de peixes do córrego Guaraú No final de agosto, quando a água estava praticamente preta E nessa semana, na terça-feira e quarta, o rio de salto amanheceu mais uma vez cheio de espuma Depois do intervalo, tem um sequestro em Campinas Não sai daí, a gente volta já A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas Também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo Doipasso Sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva Que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva Aqui você pode confiar Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes Sonhos que serão futuros lares, o início de um novo ciclo A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada Com uma estrutura moderna e agradável Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas A MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz Com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular Ultrassonografia com Doppler Além de exames de ultrassom 4D Biópsias guiadas por ultrassom Pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil Com o seu caminhão mama móvel para realizar os exames de mamografia MF Diagnóstico por Imagem Excelência, carinho e respeito por você E volta com o Jornal da TV Sol de hoje Um homem manteve a companheira por 3 horas sobre a ameaça de uma faca E a polícia teve que chamar negociadores Uma mulher ficou 3 horas sob o poder de um homem no bairro Parque Centenário em Campinas A vítima foi sequestrada no começo da tarde segundo a polícia militar A mulher de 29 anos foi libertada pelos policiais e foi levada para a delegacia O suspeito foi agemado e levado preso Ele não aceitava o fim do relacionamento com a mulher e por isso pegou uma faca e ameaçou A relação dos dois tinha cerca de 45 dias O homem começou a perseguir a vítima no final de semana e invadiu a casa na terça-feira Um policial do grupo de ações táticas conseguiu entrar na casa para negociar com o homem A ação teve o apoio do helicóptero da PM que pousou em um campo de futebol na região O corpo de bombeiros, o SAMU e a guarda municipal prestaram apoio à ocorrência O Brasil ultrapassou a marca importante de vacinados O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas com ciclo vacinal contra a Covid-19 completo Esse número corresponde a 47% da população No total foram aplicadas 250 milhões de doses na população Sendo que 150 milhões receberam a primeira dose E os outros 100 milhões tiveram a aplicação das duas doses ou dose única Considerando os números absolutos, o Brasil fica na quarta posição como o país que mais pessoas com ciclo vacinal completo Atrás dos Estados Unidos, Índia e da China A Câmara aprovou mudanças da cobrança do ICMS O plenário da Câmara aprovou na noite de quarta-feira um projeto de lei que estabelece um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis O texto segue agora para a análise do Senado Caso aprovado e sancionada, a medida obriga os Estados a especificar a alíquota cobrada do ICMS De cada produto pela unidade medida adotada e não mais sobre o valor da mercadoria Como ocorre atualmente A proposta na prática O imposto invariável frente à oscilação no preço dos combustíveis e de mudanças do câmbio A expectativa é que a mudança reduz o preço final para os consumidores Depois do intervalo tem o caso de uma criança que prendeu o pé no ralo da praça Prudente de Moraes O nosso intervalo é bem rápido Eu te espero A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza sessões ordinárias todas as segundas-feiras a partir das 17 horas e 30 minutos Os encontros são transmitidos ao vivo e você pode acompanhar as sessões pela página oficial da Câmara no Facebook e Youtube Acompanhe e exerça a sua cidadania Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frius Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos Aqui na Nova Indaiá Frius você encontra produtos de altíssima qualidade E pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício Você não terá só o melhor fornecedor Mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega Nova Indaiá Frius Distribuindo qualidade Padaria e Confeitaria Carvalho A mais completa da cidade Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa Por apenas R$ 144, você leva um kit para sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144 Aceitamos também encomendas de empresas A padaria e confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morado do Sol De volta com o Jornal da TV Sol de hoje Uma criança ficou presa em um ralo de uma praça de Indaiatuba Uma criança prendeu o pé no ralo do escoimento de água na praça Prudente de Moraes na manhã de quinta-feira O corpo de bombeiros precisou ser chamado para o socorro Com a ajuda de uma ferramenta apropriada Conseguiram retirar o pé da criança sem machucá-la E ela passa bem A prefeitura ainda não se manifestou sobre o ocorrido O Brasil vai ajudar países vizinhos com vacinas Em dois meses, o Brasil começará a ajudar países vizinhos a reforçar a imunização Após concluir a vacinação da população adulta Anunciou o ministro da Economia Segundo Paulo Guedes, a medida é necessária para reduzir a desigualdade na recuperação econômica pós-pandemia A expectativa do governo é que até dezembro todos os brasileiros tenham completado a imunização Guedes disse que a importância da vacinação em massa Foi um dos principais temas discutidos nas reuniões do Fundo Monetário Internacional E do Banco Mundial que ocorreram em Washington, nos Estados Unidos, essa semana Vamos ver quais são os números da loteria 2, 11, 19, 27, 57 e 60 Esses foram as seis dezenas sorteadas na quarta-feira Mas como ninguém acertou uma mega-sena, está acumulada em 10 milhões e meio de reais E poderão sair no próximo sorteio, que acontece às 8 horas da noite deste sábado Quem quiser tentar a sorte, pode fazer os jogos na lotérica pela internet Que custam a partir de R$ 4,50 Você gosta de carros antigos? Então não sai daí, porque daqui a pouco vamos falar de um evento Que trará raridade para Indiatuba neste final de semana Tem também o Primavera, a previsão do tempo e o cinema Não sai daí Há 25 anos a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida Capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados Com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indiatuba Novo pronto atendimento a Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família José Carlos Toninho empreendimentos e obras, projetos e construções Fez os primeiros edifícios de Indiatuba Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios José Carlos Toninho empreendimentos e obras Há 50 anos realizando sonhos para Indiatuba e região A Bota Inicia faz cópias em diversos formatos Desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos Impressão e montagem de apostilas Montagem de crachá em PVC e muito mais Bota Inicia, a mais completa da cidade Fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro De volta com o Jornal da TV Sol de hoje O Primavera completou 3 jogos sem perder Com um gol no finalzinho do jogo O Primavera arrancou o empate com o Santos B em Indiatuba na tarde de quarta-feira pela Copa Paulista O Fantasma saiu atrás no placar no primeiro tempo Samuel chutou de fora da área e abriu o placar Bruno, de cabeça, empatou no final da primeira etapa No segundo tempo, Bruno recebeu o passe e bateu da saída do goleiro para colocar o peixe à frente Adriano, na pequena área, deu números iguais à partida Com isso, o time de Indiatuba fica com 7 pontos em segundo lugar após 5 rodadas O São Bernardo lidera com 10 pontos O próximo jogo do Primavera é exatamente contra o líder fora de casa A partida está marcada para terça-feira à tarde Indiatuba terá encontro de carros antigos neste final de semana Neste domingo, o Shopping Jaraguá recebe o primeiro encontro de carros clássicos e antigos As atrações serão gratuitas a partir das 9 horas da manhã Serão inúmeros modelos de automóveis clássicos lançados pelas montadoras nas últimas décadas Haverá show com música ao vivo e comida com food truck Vamos ver os filmes que estão em cartaz na cidade As religiões sempre causaram discórdia e até hoje são causa de guerras A disputa religiosa entre uma família de judeus e uma família de umbandistas É o tema central da comédia Amarração do Amor O casal, como Romeu e Julieta, só pensa em oficializar a união Mas as divergências da fé vão fazer essa demonstração de amor virar uma disputa entre duas famílias E um casamento que depende disso para seguir em harmonia Amarração do Amor Para completar a convenção só falta fazer a circuncisão Como assim circuncisão? Eu jurava que você estava falando sério Mas eu estou Em breve, exclusivo nos cinemas Para quem gosta de duelos históricos O filme O Último Duelo trará a luta entre um cavaleiro e um escudeiro O drama de vingança do século XIV é baseado no romance de Erick Jagger Que leva o mesmo nome O TORTURADOR TORTURADOR Mas ele consegue escapar da armadilha e o banho de sangue recomeça No terror, ela luta contra o doador, quando inspira todos da cidade a lutarem contra o mundo. No filme Your Eyes Tell, o protagonista ficou preso um tempo por envolvimento na máfia japonesa. Depois de cumprir a pena, ele tenta levar a vida de forma correta e conhece uma jovem no trabalho. Eles começam a se envolver e as histórias mostram-se ligadas. Continua em cartaz Venom, 007, Aimbu e Patrulha Canina. Os horários expressos estão no site do Topaz de Cinemas. Seus Olhos Dizem Com música tema de BTS Dia 14 de outubro, nos cinemas. Hora da previsão do tempo. Em Dayatuba terá um sábado chuvoso e de tempo mais fechado. As temperaturas na cidade devem oscilar entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. O tempo nublado indica chance de chuva a qualquer momento, tanto durante o dia quanto a noite. Podendo chegar a 15 milímetros, de acordo com os meteorologistas. Com isso, encerramos o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua companhia ao longo desta semana. Fique agora com a nossa programação e nos veremos novamente na semana que vem. Fique agora com a nossa programação e nos veremos novamente na semana.